Acabamos de gravar o Vorfeo Leal há algum tempo atrás, ele vai sair no início de 2012. Tem algumas participações especiais que já não são segredos. Se calhar é um desses nomes que as pessoas acharam mais estranhos, ou até eventualmente será se calhar o Fiújo. A diferença aqui se calhar parte mesmo, é mesmo só uma questão de nomenclatura, de género, porque ele não só é, também é fã, um tal e de outras coisas, como a participação dele se calhar é das que menos chocam. O The Grove pronto, já temos indícios que realmente será mesmo um filme, uma longa metragem, não é? Mas não temos muito mais detalhes do que isso. Obrigado! Isto está parado para caralho! Nem parecem de Braga, pá! Claro, pessoal, está frio, mas vamos aquecer, não? Este é para os espanhóis e para os portugueses. Para o ar de gordo! ich o que vocês estão aqui para os deus que eu tenho um filme, não é um filme… como eles estão aqui? Comendo que eu tenho que ser, eu estou que aí e�도! Eu estou te abençando esse filme! Tchau, tchau. Tchau.